Saudações, quem fala com vocês é o Phil e galera, bora começar uma nova série, Prince of Persia The Two Thrones, eu falei série, eu falei série, certo? Esse aqui é o último jogo da trilogia Sands of Time, e já zerou The Prince of Persia Sands of Time, que é o primeiro, o segundo The Prince of Persia The Warrior Reven, e agora é Prince of Persia The Two Thrones. Esse, eu não diria que é o melhor de todos, o melhor de todos, na minha opinião, é The Two Thrones, mas esse jogo aqui, ele também é muito bom, tá? Já começa com uma coisa que eu não gostei muito, opa, apareceu um negócio do Ubisoft aqui, já começa com um negócio que eu não gostei muito, que mudou completamente o design do Príncipe e da Kailina, não sei porquê, eles fizeram isso do 1x2, né? Mas, na minha opinião, fez sentido, agora não vai fazer sentido, né? E a gameplay muda bastante também, vocês vão entender. Mas, sem muita enrolação, bora dar um novo jogo. E vou colocar no hard, porque esse jogo aqui eu já zerei. Vamos nessa! Nós todos fazemos erros, alguns são pequenos, alguns são pequenos, alguns são pequenos. Mas o seu erros, nascido de inocência, influenciado por orgulho, foi o maior e mais terrível deles. Não, 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 não. A verdade é que ele escolhe para me salvar do meu destino. Em fazer isso, ele me deixou de liberar, e nos todos nos derrotaram. Príncipe, de todos os futuros possíveis, esse homem mantém a promissão de que algo se mudou. Não se preocupe, Kailina. Não tem problema para você em Babilônia. Eu prometo. Olha, nós estamos quase em casa. Não! Kailina! 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 As our ship lay sinking in the harbor, the Prince found himself in a city quite different from the one he left behind. The normally busy wharves were now decimated. Blood-spattered awnings and splintered door frames were all that waited to greet him. And the people, merchants, beggars, fishermen, were nowhere to be found. Others had taken their place. Kailina! 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 de babilon mas onde é que tá babilon onde é que todo mundo se foi se foi não né onde é que todo mundo foi e por enquanto a gente não tem é a daga né porque no começo ela falou que o amuleto dele que ele tinha quebrou no principal por g1 é a daga no segundo é o amuleto que ele pega num outro jogo do principal porja que é de play 3 que eu já zerei também só que eu achei esse jogo muito nada a ver não sei se vocês quiserem eu trago ele para vocês também vai ficar um pouco fora de ordem mas se vocês quiserem eu trago tem problema não enfim esse amuleto ele foi destruído pelo da raca como vocês viram né e no primeiro por suporte como eu falei é a daga no segundo é o amuleto terceira o que né que faz a gente voltar no tempo a gente vai ver vai salva aí pra mim que ele é nóis ezequiel que é a daga de novo vai arrumar outro amuleto vai pegar o cajado do vizir que que ele vai fazer enfim vamos lá oi e aí 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 aparece no menu principal é colocar a legenda se não tiver eu volto aqui tá bom galera eu deu uma bugada no bs eu já tinha gravado o primeiro segundo vídeo consegui uma tradução mas aí o bs não gravou a tela do jogo ele ficou só com áudio então eu vou gravar tudo de novo para vocês né apertar o é aqui na paz de deus o pau 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 morreu tá eu acho que eu consegui resolver o bug que tava aparecendo antes que tipo parece um brilho muito forte na câmera do nada vamos ver se eu consigo a não arrumei não é só aí ó esse é o brilho muito forte que acontecer do nada ele vem do nada será que é o fove mano eu não sei que que é enfim vamos continuar aqui né nosso vídeo tinha ficado tão bom cara pelo amor de de deus nossa tô muito decepcionado ah cara vai fazer o que né a vida né agora a gente vai mais rápido do que o normal mano eu vou me vingar o que o cura seu eu não vi de bater olha não é que bateu eu safado se bater minha game se quebrar minha defesa aqui e viadão vai trabalhar lá vai isso isso morreu e não mamou ó ó você também ó ó receba bate aqui bate bate filha da puta não é que é bater meu cuidado com o que você deseja ah mano não faz isso não ô câmera mano eu não sei porque que tá dando isso se souber aí pode comentar que eu vou arrumar no próximo vídeo mas eu sinceramente não sei porque tá assim e eu já vou avisar que esse primeiro vídeo aqui vai ser um pouco mais longo tá por causa que é o primeiro vídeo eu vou deixar ele como estreia e tal vai ser um pouquinho mais longo vai ter umas meia horinha não sei se vocês vão gostar ou não mas eu vou deixar assim porque é o primeiro vídeo e eu quero que seja um pouco especial o primeiro vídeo por isso que vai ser um pouco mais longo né por isso que vai ser um pouco mais longo né Kailina não 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 tem como entrar na cidade agora não tem como entrar na cidade agora eu vou ter que escalar a torre e entrar por cima eu lembro que aqui vem dois malucos não sei da onde acho que vem daqui não eles vêm daqui da frente ah não tem como esconder para matar eles no stealth então toma vem bate para você ver toma aqui ó o andarilho para cima pega essa espada aí para você e toma e toma uma vagabundo ai 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 para Eu posso sentir os outros que passaram por esse lugar, tentando trazer mal para minha família. Eu posso sentir os outros que passaram por esse lugar, querendo trazer mal para minha família. Mas nunca, em todas as minhas visões do futuro, eu suspeito uma volta como essa. A guerra. É a única resposta. Mas a guerra com quem? E por que? Quem está fazendo essa guerra contra ele? Tem o cu que você me viu. Seu passarilho do baralho. Seu passarilho do barilho. Ai, bateu porque é gay. Pronto, morreu. Nada contra os gays, tá gente? Eu gosto de gay. Eu tenho amigo gay. Eu só falo isso porque... Ah, porque eu sou idiota mesmo. Vai, pega. Pau. Pau. Nossa, eu vou abrir as costas dele. Será que a espinha está saindo para fora? Venha. Perceba. Bem no olho. Nossa senhora, deve doer. Vamos levantar aqui. Eu não sei se levar uma facada no olho dói. É porque eu nunca levei. Eu acho que quem leva, leva só uma vez, né? Entendeu? Porque ela morre. Se eu continuar, eu vou continuar minha história daqui daqui. Aí, olha, os saves que tinha. Meio dia. E agora são duas e meia da tarde. Tanto tempo para editar um vídeo. Você deveria saber que não foi amor que o levou, mas a responsabilidade. Eu era o seu responsabilidade. Ele tinha feito uma promessa. Uma promessa que agora foi rompida e desfazida. Como com todos os erros que ele fez, o Príncipe deveria arrumar isso. Um objetivo médio, para ser certeza. Mas um um bom mesmo, também. Porque ele estava motivado para reduzir sua própria ajuda. Eu conheço essas ruas. Eu conheço elas, de qualquer forma. Eu tenho que continuar com a Kylina, se eu encontrar o responsável por isso. A promessa foi quebrada agora. Que... Ele só voltou por um desejo... Dele, né? De voltar para a cidade natal dele. Que é um desejo nobre, mas também egoísta. E aí falou que... Tem que encontrar o responsável... Por isso, e salvar a Kylina. E no próximo vídeo a gente vai saber quem é o responsável por isso tudo. Tá, o que eu tenho que fazer? Olha ao redor. Minha pica sem dó. Sobe aqui. Sobe aqui. Pula. É nóis. Quase que ele morreu, vocês viram, né? Agora é só pular aqui, meu filho. Vai ter bicho aqui? Não. Ah! Quer dizer... Tem, né? Vem cá. Rapaz! Ah, é. Essa parte aqui tinha... A cama ficava branca. Branca. Mano, eu vou tentar ir embora. Porque essa parte aqui a cama fica branca toda hora. E não vai ficar bom para o vídeo. Só por causa disso mesmo. A primeira vez que eu passei aqui eu matei os dois. Mas só que... Foi basicamente sem enxergar, né? Porque... A cama fica branca toda hora. Ai meu Deus. Jogo burguério. Entendeu? Vamos dar uma descidinha aqui no peito do teu pai. Receba! Porque a câmera fica branca desse jeito. Eu não tenho jeito. Eu sou infeliz e anormal. Eu quero que você chupem o meu... Bíceps direito. Vamos falar outra coisa? Pula aqui. Calma. Toma. Toma. No olho, no olho, no olho. Não, no peito, vai. No pâncreas. Toma no pâncreas. Caiu duro. Agora a gente vem para... Tá ligado? Pula aqui no peito do seu pai. Meu e seu pai. Seu pai tá passando mal. Calma. Calma. Você viu que minha barra de vidro bugou lá em cima, né? Vamos subir aqui, vai. Pegar ele por trás. Shhh. No olho. Toma no olho. Passa aqui por baixo. Eu sei que o jogo tá bem no começo, então os bichos ainda não são feitos de areia. Mas em breve eles serão de areia. Varanda pra lá no meu pau. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tá dando. Tá bom. O OBS não tinha bugado. É que eu tô olhando assim toda hora porque eu tô com... Tô com medo de perder a gravação de novo. Aí eu tenho que ficar pausando pra eu ficar olhando toda hora. Que eu não quero perder de novo a gravação e gravar o jogo tudo de novo do zero, né? Pau. Pênis. E pain. Você vai levar no... No olho ou no pâncreas? No olho. Toma. Que safado aí. Você invadiu a minha cidade. Deixa eu ver. Eu ia espancando o cara lá. Vocês invadiram minha cidade. Espancaram meus povos. Meu povo. No singular. Vocês espancaram meu povo. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. E agora eu vou arrancar seus olhos. E o seu pâncreas, né? Opa. Eu tenho que pular? Continuar pulando? É isso? Acho que é. Enfim. Não é. Ah tá. É só pra andar pro lado, burro. Burro. Sobe aqui. Onde está a querida Asha? Quem estaria antes dela, vendendo frutos e flores? Ou os filhos errados, fazendo problemas, como todos os jovens fazem. Vá. 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 Eu sou bom hein, pra falar enquanto eu bato no bicho? Toma, 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 morre, safado, maldito, mazarento, maldito, pula aqui, é noises, eu lembro que aqui deu um bug, que eu morri, por causa do bug, que eu não tenho como voltar no tempo ainda, não tenho nada para voltar no tempo, né, vamos ver se agora eu consigo de primeira, consegui de primeira, beleza, quase que eu morri, que eu pulei no tempo errado, salvar aqui de novo, na primeira vez que eu quero ver aqui já deu vinte minutos, deve estar dando nem quinze agora, nem quinze agora, Homem, e ainda nada é como eu me lembro, objetos, uma vez familiar e confortável, agora me sentem com incertidência e medo, o que aconteceu aqui? Mesmo assim eu não reconheço ela, tudo que era reconfortante, agora está tudo preenchido com medo e desespero, Sabia que ele me vê? Mentira, sabia não, mas finge que eu sabia, Caraca, Toma, Toma, Fica aí no chão, vai, enquanto eu mato o seu colega de classe, Daí, morreu, mamando, Atira, Atira de novo, duvido, duvido, Atira mais uma vez, Toma, Toma, Safado, Beleza, agora a gente vai escalar, Isso daqui, A gente aperta com o botão esquerdo, Para agarrar, E a gente pula para trás assim, Tem essas novas mecânicas que são introduzidas agora, né, Que é essa plataforma que a gente pula em diagonal, E esse bagulho aí que você enfia a faquinha, Tá, agora é que a gente tem que voltar aqui e pisar nessa bosta aqui, Aí abre esse portão, E a gente só vem e pênis, Pronto, Enfia a faca aqui, Isso aí para soltar, Aham, Pula aqui, Eita, Pou, Fé aí, Pronto, morreu, Agora a gente tem que pular aqui, Agora que eu sei o que tem que fazer, Ficou fácil, né, Eu fiquei um tempão aqui para descobrir, Tá, Esse cara aqui não vai virar para trás, Mas tem como a gente vir aqui por cima, Basicamente em todos os lugares tem um jeito de pegar o inimigo por trás, Vai meu filho, Obrigado, E se a gente cair, Ele nos vê, Tá, Toma, No pâncreas, Safado, Safado, Olha o pássaro, Mãe, Fáu, Fé aí, Morreu também, Aqui não tem mais nada não, Ele buga assim mesmo, Aqui em cima tem, Toma cuidado que ele veio a gente pela beirada, Agora ele não tá vendo porque tá de lado, Fáu, Fé aí, Pronto, Tô esquecendo de pegar a espada dele, Pega a espada aqui, Tá, Agora como é que eu subo aqui em cima mesmo, Ah, Tá vendo, É por aqui, Eu tinha visto desde o começo, Por isso que eu fiz a pergunta, Claro que não né, Finge que é a verdade, Toma, Nossa, Muito da hora é matar eles no stealth, Não é mano, Fala a verdade, É ou não é, Eu deveria estar descansando agora, Recovando do meu tempo em cima, Ou sentindo com o pai, Em vez de eu estou forçado a correr e escutar, Estar completamente na minha própria cidade, Sustentando em cima, Que eu estou procurando em cima da minha própria cidade. Tá, Ele falou que ele deveria estar descansando agora, Mas, Mas, Ao invés disso, Ele tá correndo, Com um ladrão na própria cidade dele. Basicamente isso, Se eu cair ele me ver, Se ele cair ele me ver, Aí, Vai pra trás, Isso Toma no pâncreas Esse aqui Chega esse por trás Pau Toma na jugular Tem como a gente vir por aqui Mas eu não sei Por que eu deveria vir Para aqui Falar a verdade, eu não sei mesmo não Enfim Vamos seguir em frente Esse Prince of Purge aqui Ele tem alguns segredos também O briga de vida Eu sei a localização de alguns Não todos Não vai fazer diferença que nem o The Warrior Reveen Que o The Warrior Reveen você tem que pegar todos Para desbloquear o final secreto Esse aqui não tem É, só aumenta a vida mesmo Não tem nada demais E eu vou salvar aqui E a gente ainda vai continuar Tá A gente ainda vai continuar Se ficar muito longo Eu corto na edição Sem problemas Passei Vai dar tempo Uh, quase que não dá tempo Esse aqui é difícil passar, tá Tem que ir meio que assim É É difícil Nossa senhora Dá uma aflição passar esse negócio Ah, meu Deus Ah, tem uns espinhos Espinhento Aí, meu Deus Nossa, que aflição que dá Tá, aqui tem espinho aqui Aqui lá na frente Quase que não deu tempo de novo Beleza Beleza Pegar essa espada aqui Que essa aqui é melhor Eu acho Lembre-se Fui de Darius Um fio dentro no cu e roda Aí você fica furioso Não é não Ah, não é não Opa Pula pra trás Subiu É nozes Preste atenção no que o príncipe ouviu Enquanto ele vai chegando perto de onde eu estava Até que eu continuarei o meu curto Este é um bom lugar para começar a história na próxima vez Há muitos anos atrás, eu viajava com o Maharaja da Inglaterra No tempo Intentando acelerar os segredos O que nós descobrimos era um barreno e ruído Suas ruas deseradas E seus guardiãs foram fechadas Estranhas histórias em suas paredes Que falavam de um homem Uma empressa de tempo Mas dessa enigra Não havia um traço Nós voltamos à Inglaterra com o truque Não menos Uma espada 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 Tá, e terminou de falar. Esse cara que falou aí, ele parece muito o vizir. As coisas que ele falou. Parece o vizir. E faz sentido, tá? Porque a gente matou o vizir no principal por G1, mas no principal por G2 a gente resetou o tempo. Né? Ou seja, o vizir ainda está vivo. A gente nunca abriu a ampulheta do tempo. O skill da Haka não tem nada contra a gente. E a gente também nunca matou o vizir. Né? A gente nem sabe quem que ele é. Nem a Pharah. A gente não sabe quem que a Pharah é. Na verdade a gente sabe, né? Que a gente tem as memórias. Mas... Ela não sabe quem que a gente é. Caraca! Kill diferente! Nossa, imagina eu erro na última. Recklessly, the prince drew his weapon and charged forward intending to rescue me. It was as if he had learned nothing from his past adventures. Or perhaps he'd simply forgotten. Made blind and deaf by fear and rage. This is how it happened. This is how I died. No! What have we here? What have we here? The vizir! you must be the prince of Persia. Come home at last. Too late, I'm afraid. I believe I have something of yours. No! Kailina! What have we here? No! You must be the prince of Persia. A promissão de poder! Eu vou ser imortal! Ou? Padre, me forgive o que eu fiz, onde você Pokémon é. Você ganhou Recall Agora eu posso voltar no tempo E sim, o que a gente vai usar É a adaga do tempo E o príncipe está com esse negócio estranho No braço dele Vocês viram que na Katsune Entrou uma areia dentro do braço dele Agora o que vai acontecer com ele Eu não sei, vai acontecer alguma coisa Né Eu sempre falo que eu não sei Mas eu sei o que vai acontecer Só finge que eu não sei Olha, agora é aleatório Na primeira vez que eu abri, não tinha isso não Como é que faz pra abrir isso aqui Ah tá, tem um negócio de todo tamanho aqui Vamos lá então Ele vai cair, então a gente Tem que ser rápido E o chão é educado Eles esperam a gente pisar nele pra ele cair Né, véi Não, não, não vou cair ainda não Pera aí Espera aí o cara pisar aqui em mim Pra me cair Beleza Põe esse negócio pra me apertar aqui Eu nunca aperto porque a visão é uma bosta E eu vou salvar aqui Porque eu também sou filho de Deus, né Isso aí E galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Prince of Roger The Two Front, certo? Não esquece de deixar o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E é isso galera Eu tô ficando por aqui Falou Boa